O que era fazer um doutorado? Eu imaginava algo assim como fumando um cachimbo e tendo ideias e tal. Não é muito diferente disso, mas era muito romântico, sem dúvida nenhuma. E eu perguntei ao Elon, talvez seja uma característica própria de muita ousadia, qual tinha sido o melhor matemático que havia visitado o Brasil em anos recentes. Aí ele apontou no Esteves Meio e eu escrevi para o Esteves Meio, porque eu não tinha a menor ideia de quem fosse. Quer dizer, tinha, mas porque eu já fazia alguns cursos no IMPA, mas nenhum contato pessoal. E assim nasceu essa aventura. E o que é interessante é que, algum tempo depois, o Elon apareceu lá em Declat. E aí, reciprocamente, acompanhou um pouco da minha história lá. E o Esteves Meio, naquela ocasião, disse para mim, eu estou com o melhor aluno brasileiro que eu já vi em toda a minha vida. Bom, mas, então, é uma enorme alegria estar aqui com o Elon. Não só ele ajudou muito a moldar os caminhos da matemática brasileira, como ainda ajuda. está em energia total e continuando a dar essa belíssima contribuição. Então, eu espero que você chegue à idade do Niemeyer com a mesma disposição que você tem hoje e que ele tem tido o tempo todo. Bom, nos últimos dez anos, um pouco mais, quinze talvez, eu consegui ter uma visão do que poderia ser uma resposta a uma pergunta muito antiga do Poncadê, quanto ao comportamento típico de dinâmica. E, bom, houve várias tentativas de formular essa questão. Só formular a questão já é uma coisa complicada, não trivial. E as sucessivas tentativas falharam. Se for medir em termos de tempo, a minha proposta é a que está mais durando, de longe. Isso não quer dizer que ela seja verdadeira. Mas, essas coisas são assim, eu aposto na conjectura, porque, de alguma forma, eu vi que ela era muito possível. Esse ver aí não quer dizer segurança absoluta, mas, por outro lado, com a mesma ousadia de antes, eu a formulei e continuo apostando nela. Todos os sinais são positivos, há provas em casos parciais. Então, eu vou relatar o que é que se trata isso. Se a conjectura é verdadeira, ela arruma bastante a casa de dinâmica, que, vocês já ouviram falar, dinâmica caótica, então, parece assim, que é tudo muito desarrumado, impossível de ter uma visão do comportamento típico dos sistemas dinâmicos. Então, essa historinha inicial, vamos ver se eu vou me atrapalhar aqui para caramba, mas, como é que é outra vez? Aqui, não é? Então, essa historinha aí, eu já contei. Bom, desculpe, eu não estava usando transparências em inglês, mas, me deu uma preguiça danada de passar isso tudo para português, então, ficou assim mesmo. Então, nós vamos considerar sistemas dinâmicos bastante gerais, são transformações, um espaço dele mesmo, espaço, uma variedade, vamos tomar compacta, sem bordo, as situações podem ser estendidas a outros casos também, mas o coração do assunto já aparece no caso de variedades compactas, sem bordo. e topologia C1 ou mais, dinâmica C0 realmente não comporta a proposta que eu vou fazer aqui. E, bom, a proposta está aí, ela diz o seguinte, essencialmente, o que eu quero considerar são famílias parametrizadas de sistemas dinâmicos, como eu disse, podem ser transformações, de filmorfismos, ou campos de vetores, e essa parametrização é de dimensão finita, é muito comum nessas questões, então eu vou olhar do ponto de vista probabilístico, da forma mais direta possível, a medida, a probabilidade aqui é de Lebeck, tanto no espaço de parâmetros, quanto no espaço de fase, onde a dinâmica tem lugar. Essa maneira de olhar já é original em relação ao que se considerava antes. Então, a ideia básica é que tipicamente, em termos de probabilidade um no espaço de parâmetros e no espaço de fase, então, quando eu tomo um ponto no espaço de parâmetros, eu vou ter uma dinâmica, então, com probabilidade total, essa dinâmica vai ter um número finito de atatores, daqui a pouco eu entro em detalhes, um pouquinho sobre o que é atatores, mas é muito simples, vocês podem pensar que é um conjunto, eu vou querer que seja invariante, naturalmente, transitivo, quer dizer, tem a horta densa, senão a gente despedaça o atrator, e que atraia, por exemplo, todas as trajetórias futuras de uma vizinhança, de pontos, que se iniciam em pontos numa vizinhança desse atrator. Um pouco mais geral é exigir que esse conjunto invariante, transitivo, seja o conjunto limite positivo de pontos, de trajetórias, de pontos num conjunto de medida positiva. Então, ou a vizinhança toda, ou pelo menos um conjunto de medida positiva, os pontos vão ter as suas trajetórias tendendo no futuro ao atrator. Essa é a ideia. Então, com probabilidade total, a dinâmica que a gente vai obter, os pontos no espaço de fase só, tipicamente, só vão ter um número finito de escolhas para onde ir no futuro. Quer dizer, se você está espelhando com um modelo dinâmico um certo fenômeno da natureza ou de outra ordem, então, você tem um número finito de possibilidades. É claro que esses datatores não precisam ser muito simples, mas também eu vou impor que não sejam tão complicados assim. Então, é um número finito de escolhas para o seu modelo em termos de horizonte. Está claro que isso apela muito para a ideia de que o modelo é muito bom e é possível entendê-lo razoavelmente. Se eu tenho um número infinito de atratores e isso é possível, então, fica muito difícil eu tentar descrever. A gente não sabe o que fazer nesse caso. Então, é preciso dentro da minha visão de que o número de escolhas futuras seja o número finito delas. Então, o número finito de atratores. Bom, eu quero que esses atratores tenham certas qualidades. eu comento um pouco depois, mas, sobretudo, o que é importante é que, do ponto de vista do espaço e fase, como eu disse, com probabilidade total, agora, no ambiente, outra vez, medida de Lebeck, os pontos se dirigem no futuro a esses atratores. então, eu posso ter conjuntos de medida zero no espaço e fase em que eu não vou descrever o futuro deles em termos de trajetórias. Mas, módulo zero, as bacias desses atratores cobrem todo o espaço ambiente. Então, a figurinha nós teríamos podia ser representada dessa forma na vertical, simbolicamente, está o espaço de parâmetros e, aqui na horizontal, simbolicamente, outra vez, o espaço de fase. Então, vocês estão vendo que a ideia é ter um número finito de atratores, para onde as trajetórias vão no futuro, módulo zero, que são aquelas linhas. Ali, pontos naquelas linhas se dirigem nessa figura, pontos fixos ou círculos, mas, perdão, círculos, aí você representaria um minuto. Vou fazer a minha figura aqui. Em suma, eles são atratores, mas, sobretudo, essas linhas aqui, que aparecem por aí, as trajetórias iniciando por elas, não se dirigem a atratores, mas ocupam um espaço de volume zero no ambiente. Bom, o resultado mais definitivo, aliás, absolutamente definitivo desse sentido, é devido a um conjunto de pessoas que começa com o Newbit para transformações no intervalo quadráticas. Então, tem só um ponto crítico, é o que se chama um caso especial de transformação unimodal. Para esse tipo de transformações, ele provou que a conjectura é completamente verdadeira. Bom, houve extensões importantes que tornam a questão até realmente importante, muito mais geral, que é estender esse resultado para transformações C2 unimodais. E isso foi devido ao Carlos Moreira, que está aqui presente, e ao Arthur Avila. Esse é o resultado definitivo. Eles tiraram outras consequências importantes, mas eu vou parar por aqui. Bom, aí tem o caso ainda de transformações no intervalo, com vários pontos críticos, no caso multimodal. Eu ouvi recentemente que há um bom progresso nessa direção, talvez não na direção do teorema do qual estou falando, no caso unimodal, mas pelo menos que certas transformações que se chamam hiperbólicas, são muito robustas, não é aberta, seriam densas, mesmo no caso multimodal, e isso é um primeiro passo, seria um primeiro passo importante para ter o resultado nesse caso. De qualquer maneira, há um tempo atrás, eu apostei uma champanhe Dom Perignon, a melhor que existe, com o Hélito, e perdi, porque disse que esse resultado seria aprovado em cinco anos. Não foi, mas aí nós renovamos a aposta e eu estou com esperança que eu possa ganhar de volta Dom Perignon, que eu já perdi no primeiro tempo. Pois é, ele não quis. isso. Então, as ideias são as definições de atratores, pode ser o que eu já comentei, pode ser um conjunto invariante, com órbita densa, o nome transitivo ali significa isso, e que atraiam as órbitas futuras de todos os pontos da vizinhança, ou pelo menos de um conjunto de medida positiva sem Planbeck. não são definições aí. O que é interessante é que a dinâmica sofreu uma evolução muito grande nos anos 70, porque percebeu-se que os sistemas chamados hiperbólicos não eram densos, então não tinha chance de ser o modelo típico, embora sejam muito importantes, então outros exemplos foram sendo desenvolvidos e que tinham a característica ou de serem robustos, quer dizer, persistentes por qualquer perturbação pequena, CR, R maior do que zero, às vezes C1, às vezes C2, não importa, então um exemplo clássico é o da borboleta de Lorenz, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, tem até volta e meia na televisão ainda parece que a borboleta batendo a asa aqui influencia o clima em Toco, que é o oposto do Rio de Janeiro. e outro exemplo fundamental, então esse do Lorenz é 63, e é claro que ele estava trabalhando em modelagem para a previsão do tempo, e o notável também é o exemplo do Enon, um astrônomo de muito boa reputação, que tentou fazer o mesmo que o Lorenz, mas agora para transformações em dimensão 2, e concluiu que, deixa eu mostrar um exemplo, talvez fosse melhor do que falar demais, é, está aí a transformação quadrática no plano, que joga um disco grande dentro de si mesmo, então se a gente continuar iterando, nós vamos chegar a tratores, é sempre o caso, e ele conjecturou, fazendo experimentos simples, computacionais, que esse atrator, que haveria um atrator, e ele não seria, não era possível destruí-lo facilmente, isso, a linguagem seria, ele seria persistente do ponto de vista probabilístico, então isso foi mostrado como sendo verdadeiro, uns 15 anos depois, no final da década de 80, por Benedict e Carlson, mostraram, não com exatamente a conjectura inicial do Enon, mas equivalente, com outros valores dos parâmetros A e B, mostraram que existe um atrator com características fractais, e que não é robusto, não é, se eu mexer um pouco com aqueles coeficientes, ele não permanece, mas permanece se eu mexer do ponto de vista probabilístico, então ele é persistente sem ser robusto, então são uma, que tem essas linhas longas aí, ele consiste de linhas muito longas, multiplicado por fractais, localmente, então isso foi um exemplo importantíssimo, e que também ajudou a apontar o futuro, então são dois exemplos bem importantes, porque não são hiperbólicos, eu não defini ainda o que é hiperbólico, mas vou tentar definir agora, rapidinho, eu vou dizer que um conjunto é hiperbólico, vamos pensar num ponto fixo, para uma transformação, ele é hiperbólico se a sua parte linear tiver uma decomposição numa expansão e numa contração, e isso por sua vez implica em espaços invariantes, contrativos, expansivos, ao nível do espaço tangente, e que no espaço de fase dá superfícies das respectivas dimensões, em que a gente vê todos os pontos, tendo suas órgitas, convergindo para um ponto fixo, naquele ponto fixo, ou negativamente o mesmo fato, eu vejo contração e expansão, bom, de um modo geral, se eu tenho um conjunto invariante, e se eu puder fazer essa decomposição no espaço tangente, em contração e expansão de forma uniforme, então eu digo que ele é hiperbólico. E se eu puder fazer espacialmente, eu vou dizer que é parcialmente hiperbólico e noções mais brandas de hiperbolicidade. Então, uma conjectura do início dos anos 60, do Steve Smeil, é que se o conjunto limite de um difeomorfismo, vamos dizer, uma transformação for hiperbólico, e mais uma condição que eu não vou comentar, que as peças minimais hiperbólicas não formassem ciclos, então que tais sistemas seriam densos no conjunto de todos os sistemas dinâmicos da topologia CR, R maior ou igual que 1. Então, isso não durou muito, em 3 anos, 2 anos, 3 anos, começaram a surgir contra-exemplos quanto a ideia de que os sistemas hiperbólicos fossem típicos. Então, foram juntando as peças, primeiro introduzindo a ideia de atratores que tivessem uma configuração mais complexa, com pelo menos parcialmente fractal, também atratores que fossem persistentes, mas não robustos, hiperbolicidade é robusta, esse atrator de Enon não é robusto, ele é persistente, mas não é robusto, persistente do ponto de vista, digamos, robusto do ponto de vista probabilístico, mas não do ponto de vista topológico. então, foi colocando essas peças juntas que nós chegamos a essa conjectura e que o importante é focalizar em atratores. um pouquinho para trás, o importante é focalizar em atratores e o roteiro que eu imagino como todas as partes são difíceis, mas que eu imagino o roteiro a ser seguido, é um roteiro na minha cabeça natural, a ser seguido para demonstrar a conjectura, é o que está escrito aí. Primeiro, nós teríamos que provar que se eu tenho uma ausência de estou dando um pulo aí de ciclos, de forma robusta, então, eu terei necessariamente para esses sistemas um tipo de hiperbolicidade ou forte ou uniforme ou enfraquecida, como eu disse, parcialmente hiperbola, então, de forma robusta. Então, o primeiro fato é uma dicotomia forte entre haver ciclos, entre conjuntos variantes pela dinâmica e nós temos alguma forma de perbolicidade. Esse é o primeiro ponto. Então, essa primeira parte, na topologia C1, ela, que é fraca, não é o que a gente deseja, essa dicotomia está bem colocada, tem resultados muito, muito bons, essencialmente, demonstrando que isso é verdade. Isso é devido a Lan Wang, um chinês, Henrique Pujals, Martins Sambarino e outros. Bom, então, essa seria a primeira parte. A segunda parte é mostrar que, tendo uma forma fraca de hiperbolicidade, verdade. Então, a conjectura é verdadeira. Isto é muito mais razoável. De fato, existe, e não quer dizer que seja fácil, mas, existe, onde é que eu vou voltar? Um pouquinho para trás. Olha esse teorema do Tsujir. Ele considera transformações em superfícies parcialmente hiperbólicas e demonstra, pelo menos, em boa parte, o que eu estou propondo. Ele mostra que, tipicamente, no sentido dele, genericamente, você tem apenas um número finito, essas medidas SRB, eu vou falar sobre elas daqui a pouco, mas leiam aquilo como atratores. E a união das bacias dos atratores com medida total no espaço ambiente. Finalmente, voltando lá naquele programa, é, e esse é um osso duríssimo, aí começa o pão-cadê, que, se eu tiver ciclos e eu bifurcar esses ciclos, então, eu quero mostrar que a proposta é verdadeira nessa circunstância. Então, vocês vejam que o quadro está completamente lógico. ou eu tenho, quer dizer, eu devo ter tipicamente alguma forma de perbolicidade ou ciclos. Então, se eu tiver alguma forma de perbolicidade, eu perseguiria a prova da conjectura. E a mesma coisa no caso de ciclo. Então, esse quadro aqui está muito mais evoluído nas duas primeiras partes e muito difícil a parte final, que é a de mostrar que a conjectura é verdadeira quando eu tenho ciclos. Vamos falar um pouco deles. Então, aqui, de forma simplificada, eu estou considerando transformações em superfície ou de fiumofilo e no topo a medida que varia, que dependem de parâmetros essas transformações e a medida que varia, vamos dizer um parâmetro, a medida que o parâmetro varia, eu crio um ciclo formando uma tangência e desdobro. Então, essa última fase aí é que a dinâmica torna-se muito mais complicada do que antes e entender isso é um grande desafio e isso exatamente se vocês lerem o Poncaret no Velho Metode La Mecanique Celeste tem meia página dedicada a dizer quão complicado é este fenômeno e que aí estaria realmente o coração de dinâmica no sentido de fenômenos difíceis que apontariam enfim para um caminho para o entendimento de dinâmica isso é explícito na obra de Poncaret e tem tudo a ver com provavelmente tem tudo a ver com o fato de que ele ganhou um prêmio proposto pela na verdade por Mitagrefer de fato tinha o nome do rei Oscar II na Suécia e o Mitagrefer queria promover a acta matemática de fato conseguiu uma das grandes revistas melhores revistas três, quatro melhores enfim de matemática até hoje então colocou como prêmio e era meio que dizem tudo indica endereçado ao Poncaret sobre a estabilidade do sistema solar Poncaret nunca demonstrou isso mas fez um trabalho belíssimo só que o terço final da versão original tinha um erro muito grande ele simplificou demais esse fenômeno da de criação de ciclos e tangências homoclínicas e a partir de primeiras derivadas ele concluiu que aquelas linhas deviam coincidir então eu ouvi de colegas franceses que até Deus pode cometer erros e de fato é um erro digamos não tão profundo assim e o que aconteceu é que ele teve que devolver todo o prêmio mais três meses do salário dele porque naquela época tinha que reimprimir a revista com a nova versão que ele fez que ainda é um grande trabalho trabalho notável mas aí sem esse erro foi apontado por um jovem matemático sueco então esse isso é a minha interpretação porque de frases tão fortes no tratado dele de mecânica celeste então eu vou caminhando rapidamente aí para o final então esses são ciclos dinâmicos pode fazer para transformações também para fluxos tem uma adaptação para isso e esse aqui à direita é um ciclo mas aí em dimensão três ou mais que a gente chama heterodimensional bom deixa eu ir bom aqui tem tem algumas conjecturas em volta dessa conjectura maior e acho que é importante porque vai apontando o caminho aqui aparecem esses nomes que eu mencionei antes Pujal Sambarino enfim Bonati Dias assim por dentro esse resultado eu gosto muito bem recente no Corvisier e Pujal que mostram que a conjectura é verdadeira essencialmente menos de mais um esforço final mas outra vez a topologia é C1 é onde tem mais progresso que é absolutamente importante mas é claro que a gente quer o caso CR quando está apontado ali R também maior do que 1 então eu já comentei sobre esse teorema do Tissuji muito bonito mas ele está colocado em superfícies eu preciso estendê-lo para as dimensões maiores bom se é o caso de Flores eu vou pular é eu gosto do seguinte comentário não 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 eu vou usar conjecturas de outros no caso de equações de evolução na via Stokes olha isso dá uma dinâmica em dimensão infinita existem duas conjecturas uma que diz que existem soluções completas quer dizer que não explodem em tempo finito aliás tipicamente até mais ousado com as condições iniciais as soluções seriam completas bom essa é a segunda conjectura diz que soluções completas tem por limite no futuro só caminho aí semifluxos tem por limite no futuro um espaço de dimensão finita então se essas duas conjecturas forem verdadeiras você poderia encaixar a que eu formulei então nós teríamos um número finito de atatores eu tenho perguntado isso para matemáticos às vezes físicos engenheiros que trabalham com dinâmica dos fluidos e turbulência e eu não perguntei não fiz uma enquete mas perguntei a pessoas relevantes algumas pessoas relevantes que tratam desses assuntos e eles acham que a proposta que eu faço é muito provável muito razoável mesmo em turbulência você acaba descobrindo um número finito de focos de turbulência enfim é um comentário só bom eu queria concluir com uma questão que em termos de essa bifucação a gente chama homoclínica porque a razão é clara ela envolve a linha de contração e a linha de expansão a gente chama de variedade estável ou instável ou linha estável ou instável do mesmo ponto então forma-se uma tangência e nós queremos desdobrar essa tangência fazer o desdobramento dessa tangência e há perguntas muito sérias que podem ser feitas aí a maioria delas com respostas parciais mas enfim o que nós gostaríamos de ter é que essa conjectura que eu formulei fosse verdadeira no desdobramento dessa tangência homoclínica exatamente um daqueles pontos ou não existe de forma robusta ciclos próximos a uma determinada dinâmica aí você tenta mostrar que uma forma de perbolicidade existe e de maneira robusta aí demonstra a conjectura isso aí é a parte digamos mais factível ou então ela você tem que enfrentar o caso de ciclos desdobramentos de ciclos e mostrar a conjectura na vizinhança dessa situação bom uma pergunta mais branda é mostrar que numa tal situação você tem raridade de atratores por exemplo que aquele ponto inicial da bifurcação não é acumulado quando eu vario o parâmetro por atratores em outras palavras eu não vejo com frequência do ponto de vista probabilístico se eu tomo probabilidade total e um intervalo pequeno do intervalo de parâmetros do espaço de parâmetros eu não vejo para a dinâmica correspondente nenhum atrator então isso é verdade no caso em que coloquei ali um conjunto ali um quadriculado que significa um conjunto hiperbólico associado a esse ponto fixo então ali tem uma dimensão fractal estou tomando um caso mais rico do que só o ponto fixo é claro que o banheiro ia para o ponto fixo se ele fosse o maximal invariante dinâmico eu estou pondo uma peça mais hiperbólica associada à tangência homoclínica então se a dimensão de Hausdorf dessa peça for menor do que um então nós temos ali próximo uma abundância de hiperbolicidade em particular de não atratores não surgem atratores novos eles estão longe dessa figura no espaço ambiente e finalmente se a dimensão de Hausdorf for maior do que um aí o problema é muito complexo e eu tenho satisfação dizer que terminei um trabalho com Iocost segundo o Gugu é de 15 anos eu diria de 13 ou 12 e que diz que se essa dimensão de Hausdorf for maior do que um mas não muito longe de uma é a primeira etapa de uma construção aí então é verdade que tipicamente variando o parâmetro eu não vejo nenhum atrator para a dinâmica correspondente nessa zona próxima à tangência homoclínica inicial esse trabalho acaba de ser aceito para a publicação na publicação matemática do IHS alguma pergunta deixa eu colocar pelo menos uma umas referências aí esse é o último que eu mencionei ok obrigado obrigado